Olá, eu sou o Newton Santos, estamos aqui pelo canal NBS, aqui no Teatro Municipal, onde acontece nos dias de hoje, 28 de julho e amanhã, dia 29, o terceiro encontro de música de Mauá, Sons e Revolução, por onde estarão passando vários artistas aqui da nossa cidade. E o nosso canal NBS, como tem feito aí nos últimos anos, valorizando a nossa cultura, fez questão de poder trazer aí a cobertura para registrar os melhores momentos deste evento e, é claro, entrevistar os artistas da nossa cidade, nesses dias 28 de julho e também dia 29, e você acompanha pelo canal NBS. Vamos lá? E para começarmos essa nossa entrevista aqui com os artistas da cidade de Mauá, evidentemente, nós escolhemos aí, ele que é um grande talento da nossa cidade, Carlinhos Saider, grande garoto. Tudo bem, Carlinhos? Tudo bem, meu grande amigo, Newton Santos. É um prazer muito grande estar aqui realmente com vocês, participando hoje, né, de um grande evento aqui na nossa cidade de Mauá, de Mauá para o mundo. Saider. Verdade. O Saider é um artista mauáense e a gente tem sempre aquele orgulho de dizer que é um artista internacional. Aliás, eu estou sabendo, semana que vem você já está de malas prontas para os Estados Unidos, é isso? Bem, bem que poderia ser agora para os Estados Unidos, mas eu estou indo para a África. África. Na segunda-feira agora, né, vou passar para a cidade do Cabo, ali na África do Sul, depois Namíbia, Angola, Zimbábue, um mês de turnê e depois a gente retorna realmente para o nosso país. E o Saider é um artista mauáense que ele tem aí feito uma parceria legal, né, com os artistas da cidade. Aliás, você tem exportado os nossos artistas da cidade de Mauá para outros lugares por onde você passa e também faz um grande sucesso, né, Saider? É, exatamente. Inclusive, até mesmo os meus amigos, né, do hip-hop, como Preto Zica, né, e Magrelo, que há pouco agora nós fizemos um show lá na cidade de Embu das Artes. Estamos com um projeto aí agora, aí, para o final desse ano, de lançar realmente esses garotos, né, que são tão talentosos e merecem realmente um lugar de destaque realmente na música nacional e internacional, né? Ô, Saider, como que você vê a cultura da nossa cidade? Mauá é um celeiro, né, de artistas, né? A nossa cultura está sendo valorizada, os nossos artistas, o que você acha que precisaríamos ainda fazer ainda mais para enaltecer ainda mais os artistas da nossa cidade? Mais eventos como esse? Olha, desde quando eu fui convidado, né, no ano passado mesmo, para poder realmente fazer a abertura do show do Rapa, e eu fiquei realmente muito feliz porque, depois de muitos e muitos anos, tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho para a população realmente da nossa cidade de Mauá. Com tudo isso, aí veio as quartas culturais, que na qual realmente te conheci. Isso realmente veio favorecendo, né, aos nossos artistas, dando mais incentivo realmente para cada realmente um deles, deles, para poder realmente mostrar o seu trabalho. E é muito importante quando a nossa cultura, ela tem um olhar realmente fixo para os seus artistas se sentirem realmente valorizados. E eu estou muito feliz pela minha cidade, né, pelas pessoas que têm realmente contribuído, né, para que os nossos artistas possam realmente ter aí visibilidade. E como eu disse, o Saider é um artista internacional, e às vezes nem o cidadão mauense, né, conhece o trabalho, os trabalhos dos artistas da nossa cidade. Eu gostaria que você, numa síntese, falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho que você tem feito aí em outros países, sempre, claro, levando o nome da cidade de Mauá. Então, na realidade, eu já comecei há alguns anos atrás, há mais de cinco anos atrás, num país aqui que se chama, da América Central, que se chama Costa Rica, e desde então, tive a oportunidade de gravar com vários outros artistas, que me levou a conhecer outros lugares realmente pelo mundo. E este ano, fui indicado a um prêmio latino de ouro, que foi concorrido em Veneça, na Venezuela. Depois disso, não parou realmente mais os convites. Tenho agora um projeto para esse ano. Aliás, hoje eu já vou lançar duas músicas internacionais, uma que se chama Coisa Bonita. Aqui no evento. Aqui no evento. E a outra é Viver a Vida Dançando. A Coisa Bonita, em uma semana de lançamento, já chegamos a 10 mil visualizações. Vocês podem procurar lá, procurar no YouTube, Sider SDR, com participação especial de Jane Rios. A Coisa Bonita, é a sua boa noite. Coisa bonita, movendo cadernas onde você quiser. A tua boa noite, é a sua boa noite. A sua boa noite, movendo cadernas onde você quiser. E este ano, nós também temos um projeto com o da Gama, do Cidade Negra. Estamos aí para poder realmente lançar um novo single aí, que eu acredito que vai estourar realmente em todo o cenário nacional. Beleza. Para a gente finalizar, Sider, eu gostaria que você passasse a sua rede social, uma vez que você viaja bastante. Mas quem está em casa pode, a qualquer momento, estar acompanhando as suas viagens, as suas apresentações. Ok. Vamos lá. Você pode entrar no nosso site, que é o site da Sofa Recordes, que é www.sofarecords.com. Ou no Facebook mesmo, você pode acompanhar os nossos trabalhos, que é Cider com YSDR. É isso daí. Beleza. Esse é o Cider. Cider, mais uma vez, satisfação. E finalizar aí com mais uma música bacana aqui para a gente. Ele que manja de tudo, né? Eclético. Vamos lá. Cider, mais uma música. Em frente, contigo eu vou cantar Guerra, guerra Terra, só gera guerra Sangue, eu peço que não seja o meu Terra, só gera guerra Sangue, eu peço que não seja o meu Terra, só gera guerra Legenda Adriana Zanotto